Música Abre o seu coração, vem pra mim E abre o meu coração Que melhor pra você Pode ser a minha cura Você já quer me lembrar Como é que quer de mim Mas a voz é assim E sozinho Que melhor pra você 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 O que o mundo é da vida, eu não posso acorrer a boca assim Por que o mundo já, vi a cantar de mim, o que o mundo quer dizer E eu sei que o mundo é da vida, vai o filho de você, a citaria a morrer O meu pai, santa, maniura! O amor O amor O amor Pode gritar Pelo amor Pelo amor O 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 amor